Forró de Ferex Eu avistei você Montada num cavalo Bonita pra valer Ela tava tão linda E eu fui logo atrás Eu perdi a noção do tempo E nem fui correr mais Ela me olhou também O sorriso me deu Não sei se era pra acontecer Mas o pato é que aconteceu Ou sai da minha cabeça Tudo que a gente fez E depois a vaquejada acabou Pra onde foi não sei Novinha vaqueira onde você mora Quero outra vez Quero outra vez Novinha vaqueira onde você mora Quero outra vez Quero outra vez Ela me olhou também O sorriso me deu Não sei se era pra acontecer Mas o pato é que aconteceu Ou sai da minha cabeça Tudo que a gente fez Novinha vaqueira onde você mora E depois a vaquejada acabou Oh, pração de forró Oh, pração de forró Irrevi de cidade de interior Hoje nós não tá bom não Tá o mel Só copão exótica de sabor E as verversas de fivela e chapéu Ralho cão, o sonzão Sufio e pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Oh, ralho cão O sonzão Sufio e pretão Ela na carroceria Oh, dentro da ralhux Ela movimenta no beat do tut-tut Vidoem braçando ela Roçando da fivela O pau torando Eu pegando ela O pau torando Dentro da ralhux Ela movimenta no beat do tut-tut Vidoem braçando Ela roçando da fivela O pau torando Eu pegando ela O pau torando Eu pegando ela Ao vivo, ao vivo César, a luz Batendo bambuco e forró Ralho cão, o sonzão Sufio e pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Oh, ralho cão O sonzão Sufio e pretão Ela na carroceria Oh, dentro da ralhux Ela movimenta no beat do tut-tut Vidoem braçando Ela roçando na fivela O pau torando Eu pegando ela Olha aqui dentro da ralhux Ela movimenta no beat do tut-tut Vidoem braçando Ela roçando na fivela O pau torando Eu pegando ela O pau torando E eu torando Pou, 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 pou Pou, tá pressando e forró O pau torando 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 Corrindeiro E o meio psicológico Agora o que é que eu faço? E coração do maluqueiro Rodo Apenas tava ligeiro Pra provar que é blindado E nem sempre é ser sacado O problema não é dinheiro Coração do otário Que se ilude bem mais fácil Que a mente do pau Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam se tomam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai roubou Rodo Nasco Vanda bandida Que já manja e manipula O coração do mega espécie Altura não se mete Faz travessura Quem parece Que é uma suta Que se a mente Não suta o coração Rodo Nasco Vanda bandida Que já manja e manipula O coração do mega espécie Faz travessura Quem parece Que é uma suta Que se a mente Não suta o coração Que enlouquece Banda pressão César O julho é do forró Mas o problema É que essa morena Não apague no meu sistema Coração com doce e coito Até faz Eu repensar o meu lema Disse perco 99,99 Tá foda de vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema E com ela é tudo nada Pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando O meu sono Uma razão grita que não Coração diz que tá suído Meu lema é zero apego Mas tô pegando o arrego Basta só lembrar do vídeo Gostinho de quero mais Ela chegou de jeito Desconfigurou inteiro O meu psicológico Agora o que é que faz? Coração do maluqueiro O rodômen tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sacado Problema não é dinheiro É o coração do atalho Que se ilude bem mais fácil E a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no cololo Ela não sai da minha mente Nem conta onde eu vou Se perguntam se tomou Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que manja e manipula O coração como é que se fecha E faz travessura Que parece gama suta Que se a mente não suta O coração enlouquece Rodou nas curvas da bandida Que manja e manipula O coração como é que se fecha E faz travessura Que parece gama suta Se a mente não suta O coração enlouquece Rodou nas curvas da bandida O coração de forró Cesar Alves jubilhou no repertório Pra galera gostinha Bota a pressão Bota a pressão Cesar Alves jubilhou no forró É repertório novo Ai que saudade que eu tava Dessa vida de solteiro Da vaqueirinha do rodeio Do viziro Tava quase esquecendo Bota a geninha e barminha A cervejinha por o mate O velho barreiro Eu juro nunca mais Por uma linação no dedo Quero farra revoada Vem multiplicar o dinheiro Comprar mandal de rã Liga a mão do rapariguiro Se for pra viver Drambo e do solte do futeiro Casei Mas hoje com a revoada Só eu e ela Dez e dez sem palhaçada Casei Não quero valer mais nada Melhor forma de gober Que eu não presto nada Casei Mas hoje com a revoada Só eu e ela Dez e dez sem palhaçada Casei Não quero valer mais nada Melhor forma de gober Que eu não presto Por nada Aqui saudade que eu tava Dessa vida de supiro Tava queirinha do rote e do piseiro Tava quase que acendo o gosto Aceiro e beijinho Por um macho velho barreiro Eu juro nunca mais Por uma linação no dedo Quero farra revoada Vem multiplicar o dinheiro Comprar mandal de rã Liga a mão do rapariguiro Tipo pra viver de amor Piro só Tipo pro tiro Casei Mas hoje com a revoada Só eu e ela Dez e dez sem palhaçada Casei Não quero valer mais nada Melhor forma de gober Que eu não presto Toma, Janinho Pra Chiquinho Sei que me ama Mas pra ser forte Diz que não ama Pra se guardar E no amor Nunca teve sorte Eu sou o erro Do seu azar Deixar eu quebrar Essa armadura Brindada Que existe No seu coração Sei que amores Já te magoaram Mas eu sei também Que serei Exceção Deixa o amor Entrar E vem Sem medo De errar Me ama E deixa Eu te ama Prometo Prometo Deixar o amor Entrar E vem Sem medo De errar Vem A minha Prometo Eu vou Consertar Com teu medo De amar Teu medo De amar Teu medo De amar Teu medo De amar Diz que me ama Mas quer ser forte Diz que não ama Pra se guardar E no amor Nunca teve sorte Eu sou o erro Do seu azar Deixarei quebrar Essa armadura Brindada Que existe Sei que amores Já te magoaram Mas eu sei também Que serei Exceção Deixa o amor Eu sou o traigo Sem medo Sem medo De errar Me ama E deixa Eu te amar Da vida da mídia Tamo junto Vou consertar Tem medo De amar Tem medo De amar Tem medo De amar Tem medo De amar Segura o forró Bota pressão Bota menino Vai Foi no barzinho Veio na estrada Eu não ouvi Esquei lá Na cachaça Foi ali O que eu a conheci Fui lá que chamei Pra dançar No forró Bocinho Na gatinha cheirosa A mesa do lado A brigar com isso De nada levado embora Meu amor Comer No risco Apaga Que eu a gatinha amassa Sem comer comigo Não disse que era gadada Saí correndo Comer Que leva a mala O bicho bruto Leão Que leva a gaia No risco Apaga Que eu a gatinha amassa Sem comer comigo Não disse que era gadada Saí correndo Comer Que eu levo a mala O bicho bruto É Que eu levo a gaia É Cesar Aljo Repertório É diferente Pelo coração Foi no vasinho Peira da estrada Eu não ouvi Esquei lá Na cachaça Foi ali O bem ali Que eu a conheci Foi lá que chamei Pra dançar No barro Vezinho Na gatinha Cheirão Na mesa Do lado A brigar com isso De nada Levar Agora Foi no risco Que a baga Ganhou a gatinha amassa Se me mover comigo Não disse que era casada Saí correndo Comer Eu levo a mala O bicho bruto É Que eu levo a gaia Foi no risco Que eu a baga Ganhou a gatinha amassa Se me mover comigo Não disse que era casada Saí correndo Comer Eu levo a mala O bicho bruto É Que eu levo a gaia Cesar Aljo Repertório Tô lutando contra essa Vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti Te enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou Vou Provinar Comece Queria Chamar Sua atenção Agora Sem você Eu Tô Tô Aqui sentado E jogado No chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu te disse a Deus Querendo ficar Se eu for de volta Não vai voltar Agora Eu sei Que é o louco É Ou Vou Voltando contra essa Vontade de ligar Evitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amendei, assisti e enviá Te mandei, amiga Juan Pereira, um abraço especial Que ia voltar, você botou o ponto final O peço queria chamar sua atenção Agora sem você Um russo e sul do estado, é Tamo junto, galera de um russo e do sul do Piauí Quem é o mundo entre nós Eu te disse a Deus querendo ficar Você foi embora Agora eu sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse a Deus querendo ficar Você foi embora pra não mais obrar Agora eu sei Eu te disse a Deus querendo nós Bota meu véi Eu te disse a Deus querendo ficar Eu te digo a Deus querendo ficar A paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora se que A gente se entrega A gente se entrega Vida nova lenda ao ver Segura o repertório Manda pressão Na pegada do forro Explosão Ao Onde lancha Melhor vamo ali Vida nova lenda Eu que pensei Que tudo fosse amor Agora é vez Que você não presta Lembro de tudo Que você falou Não acredito Que você não presta Um empatente Que eu fui feio Bola pra frente Agora é o que importa Se você pensa Que me enganou Agora Pressão Vai me humilhar Me pede perdão Me manda mensagens Eu não vou ver Você vai ver Como é ruim Gosta de alguém Inocente o desamor Por você Janinho Coloca o pressão Vai Ex-conse Eu tô só Ao Vida Caralho Barbarrela Caralho Ao Vida Pra galera Cesar Hoje é pressão Também Uh-uh-uh-uh Para o meu velho Coloca o farrozinho É diferente Vai Oi Quer ver Tô gravado por ela Parando o braço A torcer Ela pegou muitos anos Tempo e do carro Eu sofreio Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz Gostou não é isso Dominar o coração Ela vem de você Como quem nada quer Chega com jeitinho De minha mulher Chega de carinho E amor pra lá Quando se percebe É tarde demais Vai Batanil Serpente Que encanta Dar o bote Tem que ser Bastante forte Pra poder Se libertar Perfume De uma rosa Que endoidece E a gente Enlouquece Mas Dá se acostumar Serpente Que encanta Dar o bote Tem que ser Bastante forte Pra poder Se libertar Perfume De uma rosa Que endoidece E a gente Enlouquece Mas Dá se aproximar Mas Aprendi a ser forte E não me deixo levar Tô jogado Na rua Serpente Quem Que encanta Dar o bote Tem que ser Bastante forte Pra poder Se libertar Perfume De uma rosa Que endoidece Mas De se aproximar Ela se zangou Foi partir No primeiro avião Quase morri De tristeza Amor E paixão A lembrança Da felicidade Presente Na solidão Eu senti Uma dor de saudade Baixinho Do meu coração Do meu coração Quando o barco No rio Se der Notazinha Como o pássaro Ferido Na ponta Da Telefone Dizendo Te amo Mais tarde Ele voltou Pra casa Telefone Dizendo Te amo Mais tarde Ele voltou Pra casa De uma rosa De uma rosa Impressão E aí Para meu vai Esse é zero Hoje é melhor do forró Vai Olha o que tá curtindo Forrózão Bota um repertóriozinho Vai Quer ver? Fazer isso aí Eu fiz pensamento Pra quem gosta De música boa Garotinho, garotinho Muito tempo Estou de um No teu sorriso Te vaquero, te vaquero, te vaquero E não consigo Ficar contigo Garotinho, garotinho Muito tempo Estou de um No teu sorriso E te vaquero, te vaquero, te vaquero E não consigo Ficar contigo Uma volta Talvez pela praça Um bate-papo No portão Na tua casa Eu só quero Que viga assim Venha carrendo Venha pra mim Eu só quero Que viga assim Venha carrendo Venha pra mim Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Vem, carotinha linda Vem, carotinha linda Me fascina Vem, carotinha linda Vem, carotinha linda Cezão Quanta saudade bate forte Vem, carotinha linda Não quero te perder Não quero te perder Não posso te perder Ah, por favor, não vá Não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá Não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá Não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá Não vá dizer adeus Oh, 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 oh 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 Bota a pressão no forró É César Araújo Bota a pressão Jânia Oliveira na acordeão Mas quando ela balança a bunda Mexe com minha cabeça Eita malvinha, danada Eita malvinha, porreta Quando desce o paredão Ela sobe, desce e joga Eita danada Eita gostosa Olha aqui Vem no macetinho Vem devagarinho E mexe gostosa É bola lente Vem no macetinho Vem devagarinho E mexe gostosa É bola lente Bota a pressão no forró César Araújo César Araújo Bota no palmo E no forró Repertório do E quando ela balança a bunda Mexe com minha cabeça Eita malvinha, danada Eita malvinha, porreta E quando desce o paredão Ela sobe, desce e joga Eita danada Eita gostosa Olha aqui Vem no macetinho E vem devagarinho E mexe gostosa É bola lente Olha aqui Vem no macetinho Vem devagarinho Vem no macetinho E mexe gostosa É bola lente Bota a pressão Aê César Araújo Bota no palmo E no forró Bota na pressão No forrózinho E que eu saí de casa Chegue em casa grande É do Ceará E tu tá raparigueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia Ele falou Olha só botada com raiva Lá vizinho Com arda nada Paredão tá estourando Balvinha jogando a rapa Só botada com raiva Lá vizinho O paredão tá estourando Balvinha jogando a rapa Olha só botada com raiva Lá vizinho Com arda nada Paredão tá estourando Bota botada com raiva Lá vizinho Com arda nada Paredão tá estourando E na minha jogada rapa E vai E vai Boa Joga O Ceará O Chupó é bom e diferente É que a gente gosta Boa Boa Joga a leveira O que você tem que irá E vai Olha só botada com raiva Lá vizinho Com arda nada Paredão Paredão Olha só botada com raiva Lá vizinho Com arda nada Paredão 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 Bota na pegada Na pressão No forrozinho Vai Barbarela Pra limpar Garça Não Vamos Chiquinha Garça Mulher do cabelo Compreido Confesso Mexe comigo De me deixar Nisso Amado Eu sou Amostumado Derrubar O boi no chão Mas não resisto Na mulher do cabelão O meu jeito É da roça A minha roça é grossa Sem fazer amor Te dá muito carinho Te pego Com jeitinho Você fica apaixonada Com a sua pata A gente passou Vaguejada Eu pego No cabelo Dela Passa Batida Puxão A querida Senta No caixão Eu pego No cabelo Dela Passa Batida Puxão A querida Senta No caixão Meu quarto é a pista A cama Vira o pacho E a gente Corre pelado Brincando De vaguejada Com meu quarto é a pista A cama Vira o pacho E a gente Corre pelado Brincando Vaguejada Sorrindo Olha que o meu jeito é da roça A minha voz é grossa Sem fazer amor Te dá muito carinho Te pego Com jeitinho Você fica apaixonada No nosso quarto A gente Fazer Vaguejada Eu pego No cabelo Dela Passa Batida Puxão A querida Senta No caixão Eu pego No cabelo Dela Passa Batida Puxão A querida Senta No caixão Meu quarto é a pista A cama A cama Vira o pacho E a gente Corre pelado Brincando De vaguejada O meu quarto é a pista A galera que tá Coitindo Porrozão Aqui com a gente Chava meu véi Bora sentar o negócio Bora Vamos dançar o forró Bota meu véi Vagarei ela vai pra baixo Vagarei ela vai pra cima Tá tomando o MD Passou de adrenalina E vagarei ela vai pra baixo Vagarei ela vai pra cima Tá tomando o MD Passou de adrenalina Ela ganhou quando você tem O caducado do papo no vete O caducado do papo no vete O caducado do papo no vete Ela ganhou quando você tem O caducado do papo no vete O caducado do papo no vete Bota o bração Boa 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o emite Tá subiadrenalina Devagarinho ela vai pra cima Tomando o emite Tá subiadrenalina Ela é genia quando eu botei 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 César na Ui Vou parar em Nova Iorque Cheio norte eu vim de trabalhar Mas não sei falar inglês Só pode o inglês e lembrar dela Envolvei uma americana Deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da caça Toda noite ela tava lá Ela disse Fade, bubis Fade, bubis Ela disse Fade, bubis Fade, bubis Mas não sei falar inglês Só pode o inglês Encontrei uma americana Deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da caça E toda noite ela tava lá Ela disse Fade, bubis Fade, bubis Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Meus olhos ficam brilhando A te ver, a te ver, a te ver Me deixa te tocar Te dá prazer Seu corpo quer sentir Seu corpo ana, corpo ana Se joga nos meus braços E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pro motel E me satisfaz Ana, amor Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Pra apaixonar Prestou Oh, mano, eu quero mais Pra apaixonar Eu vou ser beijos, Ana Eu quero mais Me leva pro motel E me satisfaz Oh, mano, eu quero mais Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos Ana, amor O rei da Bela Cinta O rei da Bela Cinta Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos Beijos, beijos Ana, amor Oh, apaixonar Estou Oh, mano, eu quero mais E o amor E o Annelo vindo na cordão A das ilha de gerar E a sangue da Eita forrazão Aqui na Cigar na Uba A galera tá chegando Bota na pegada Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dez Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando o mar Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a meninela Ô, vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Tô saudade da morena Eu chorei Pra sofrer Chorei 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 Na vaquejada Mas com a meninela Ô, vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Bota na pegada, na pressão Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dá você Uma pesada que nunca vai ser lançada o abo incompleto Uma história que parou pela metade sem baixar o resto É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendura, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha apoiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Ser amor mesmo, não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Bota na pressão, na pegada, no fogo Bota na pegada, no fogo Um ano de dois mil e dezessem, eu começava A sova, camisa, jeans, a caminhonete, seus amigos Que fim se levou, e o pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal, que nós dois Era pra ter sido mais Nosso próprio casal Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando E a filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Ser amor mesmo, não sei na vida inteira Ser amor mesmo, não sei na vida inteira Bota na pressão, na pegada do forró Jânio Oliveira na cordeira, na dança e no checlar Bota na pegada do forró Baridões, barcos, braga Marcão do som Eu quero ver você botar no mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e gente Eu quero ver você Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e gente RG promoções RG promoções Gê! Oh, oh! Gordi, Brantão Renan Barroso, é nome dele Você vai jogar Um beijo Você vai gostar Se você provar Vai ser barido E mostra pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você botar no mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Bora, Cláudio Olha galopa e gente Eu quero ver você botar no mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa Olha galopa, galopa Bora, bota a pressão Na pegada do forró Goste, Brantão Gostei Gostei Aí Yeah Pressão Mano, mais uma na pegada Na pressão No forrózinho Vai, vai, vai Daqui a pouco Os frio do piseiro Pra galera Cuxinho Vai Yeah E doido Pra dançar porró Doido Pra patar boneco Na festa Pro cabaré Cabaré Pô, boteco Muita cachaça Na mesa A pariga do lado Dançando piseiro Doido Vai Vai Tchau 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 Passez na moça de manhã Para que Tchau 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 Tchá 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 tchá, ragueiro quer dizer Tchá tchá tchá, tchá 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 tchá, passei na boca de manhã Uhul! Hum, mano livre Prazer Bota a pressão, bota aqui Tá nessa corralda Pra botar boneco da peste pro cabaré Caparé, clube, boteco, muita cachaça na mesa Parigado lá, dançando, pijeiro doido Pra botar boneco da peste pro cabaré Caparé, clube, boteco, muita cachaça na mesa Viruminho, rei da melancia, botando, botando Tchan, 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 vai Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Fazendo a boca de banho Eu disse tchan, 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 tchan Aquele é o gatinho Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Fazendo a boca de banho Daqui a pouco os brilhos do piseiro Vai começar a dar o seu forró Tchan, tchan Eu tenho ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Eu tenho ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra nada Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu tenho ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você 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 Meu bem, meu bem, meu bem Amor, 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 amor Eu canto, bebo, choro Com raiva desse amor Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Procurando amor onde não há O meu amor O meu amor não quer te ver tão só Procurando observar ao teu redor Que ao seu lado Que ao seu lado eu estou E aí E aí Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encobrar Mas eu te digo Ai, Jão Esse é o seu sentido E do seu caminho pra ser E tem que ser você Amor 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 Eu canto, bebo, choro Por causa desse amor 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 Amor, vai encontrar, mas eu te digo Pai, esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Amor, amor, amor Pra Gilson Barros, calma a mão Amor, amor, eu canto, bebo e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Amor, amor, eu canto, bebo e choro Por causa desse amor Oh, 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 forrazão Lembre-se do Tecadista, Isaí Fernandes Gente boa Calma, vamos Pai E aí, bota o coração Ao vivo Sucesso é velho Abraça, galera, chega no escondidinho, exercita, borrachadinha Não me deixe Eu toco tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito, não É amor Amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe, não Eu toco tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Vai E até tentei esquecer Mas não tem jeito, não Não tem jeito, não Não tem jeito, não Música Legenda Adriana Zanotto